Blitz de Março, já nas bancas. Esta edição traz um CD grátis do Zuba Gaev, que inclui duas versões de Cavalos de Corrida, um CD inédito e apenas disponível com a Blitz. Não percam um especial sobre Kurt Cobain, contudo sobre o novo documentário, incluindo uma entrevista ao realizador. Temos entrevistas a Bjork, Madonna e Moonspell. Este mês oferecemos 100 passos para o Caprica Primavera Surf Fest e, quem sabe, a sua revista poderá ser uma das premiadas. Blitz. Nunca se ouviu uma revista assim.